Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo muito pedido por vocês, entendeu? A respeito da minha faculdade, hoje eu vim falar toda a verdade da arquitetura e urbanismo do curso, né? Gente, é um vídeo que vocês me pedem muito, então eu decidi gravar hoje, tá bom? Deixem ideias aqui de qual vídeo vocês querem que eu grave. É nóis. Bom, é o seguinte, vamos começar desde o início, né? Quem não sabe, em 2014, logo que eu terminei o terceiro colegial, eu entrei na faculdade. Entrei, fui fazer arquitetura e urbanismo. Vocês querem saber a história inteira, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, de onde eu conto, porque eu comecei a fazer e tudo mais. Aí, no ano passado, eu tranquei a faculdade, eu tinha feito o quinto semestre inteiro. Resolvi trancar, porque eu não sabia se era isso que eu queria mesmo, e eu tinha decidido a me dedicar ao blog, ao canal, essas coisas. E esse ano, Liga da Maravilhosa, eu resolvi voltar. Então, eu estou fazendo o quinto semestre de novo, porque eu mudei de faculdade, né? Eu continuo fazendo arquitetura e urbanismo, mas eu mudei de faculdade, então eu tive que puxar as matérias do povo, né? Então, tá bom. Enfim, gente, eu vou responder as perguntas mais frequentes da galera a respeito dessa faculdade maravilhosa. Primeiro de tudo... Liza, pra entrar na arquitetura, tem que saber desenhar? Não, gente, só tem que saber desenhar. Até porque eu sempre fui uma bagaceira desenhando, então, tipo, eu nunca me dei bem em desenhos. Eu gostei de desenhar, mas nunca me dei bem em desenhos. Então, assim, quando você entrar no curso, você tem essas aulas, tá? De desenho técnico. Se você já souber desenhar, melhor ainda, é bom pra você. Vai ficar mais fácil pra você fazer os croquis, essas coisas. Desenvolver os projetos. Mas, assim, não necessariamente você tem que saber desenhar, porque eu não sabia e tô até hoje lá, né? Passei em todas as matérias. Não volta. Turão. Outra pergunta muito frequente. Liza, tem matemática em arquitetura? Tem, minha gente. Quando eu entrei, eu não sabia que tinha. Eu sempre achei que fosse, não, é de boa, né? Você só desenha, pá, não sei o que. Mas não, gente, tem matemática na arquitetura. Não vou dizer que é uma matemática muito difícil, porque se você comparar a engenharia civil, você morre, tá bom? Porque engenharia civil é muito mais difícil. Meu irmão faz, e eu vejo as contas que ele faz, que é quatro folhas, em conta nossa, é uma só e tá bom, lindo, maravilhoso. E eu tinha em sistemas estruturais, tinha que fazer algumas contas, mas, assim, é só estudar que você consegue passar de buenas. Eu nunca fui boa em matemática também. Eu conseguia passar com notas muito boas, então, só você estudar que dá tão certo na sua vida, ok? Outra coisa, minha gente, arquitetura não é só desenho, tá? É muito... Eu acho que quem faz o curso de arquitetura sabe que muitos falam Ah, seu curso é coxa, você é só desenho. Não, não é bem assim, queridão. Tanto que por isso que eu brigo tanto com o meu irmão. E você fala assim, nossa, seu curso é coxa. Coxa, meu filho, coxa aqui, ó. Dá na tua cara você falar que meu curso é coxa. É um curso que é muito trabalhoso, gente. Você tem que ter muito tempo disponível pra você conseguir fazer os trabalhos. Os trabalhos, eles são muito detalhistas, então você perde muito tempo fazendo isso. Então você tem que ter tempo pra fazer isso, ou você fica a madrugada inteira, acordada, tomando café, pra conseguir fazer. E até porque tem muitas maquetes pra você fazer também. Você vai usar? Não vai usar. Eu vou dizer pra vocês por quê. Eu já estou trabalhando na área, eu estou, inclusive, no escritório. Pra quem não sabe, meu tio me deu uma sala pra mim e pro meu irmão. Eu já trabalho como desenhista, eu faço os projetos 3D. Então, você não usa maquete, tá? A gente não vai querer ver a sua maquete. A não ser que você vai querer fazer um projeto muito grande, e se você quiser fazer maquete, se você for boa nisso, você faça. Eu não sou boa também. Ou seja, o que eu sou boa na arquitetura? Não sei também, galera. Gente, eu vou falar pra vocês o que você realmente vai usar depois que você se formar. Eu sei que ainda falta dois anos e meio pra me formar. Como eu já estou trabalhando nessa área, eu já tenho uma base do que eu vou precisar pra atender as necessidades do meu cliente, tá? Então, assim, praticamente você vai ter que aprender o ArchiCAD, que é um programa que dá um pouco de trabalho pra você aprender, porque ele é muito detalhista. Eu fiz um curso esse ano. Foi muito bom pra mim, porque graças a esse curso eu já consegui fazer os projetos. E o SketchUp também, que tem muitas pessoas que são arquitetos muito grandes, que fazem o SketchUp. Mas pra mim, eu não gosto muito, porque eu acho que ele é muito basicão, então você tem que manjar muito na renderização do projeto. Não sabe, vou explicar, foi muito rápido. A renderização do projeto é quando você termina o 3D, você passa pra outro programa e renderiza ele. Aquelas imagens que parecem fotos, são esses tipos de renderização. Então, você tem que manjar muito também na renderização, tá? Ele é mais difícil, mais chatinho. Tem que trabalhar com iluminação, o sol, e enfim, é basicamente isso, tá? E outro programa que você tem que saber bastante é o AutoCAD. Na minha faculdade, eu tive mais ou menos, tá? Muito em cima, o AutoCAD. Mas se você puder fazer o curso antes, é importante, gente. Ou no meio do curso, porque você vai usar muito isso pra fazer a planta baixa, pra criar. E ele é chatinho, porque você tem que fazer corte, fachada, blá 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 blá. Quais são as áreas que você pode trabalhar? Gente, assim, eu não pesquisei nem nada, mas eu tô falando o que eu sei, tá? Você pode trabalhar tanto no paisagismo, tá? Você pode trabalhar no urbanismo, projetos, projetos interiores. Tem muitas áreas que a arquitetura abrange. Isso que eu acho muito legal. Você não fica só estagnado em uma área só. Você tem muitas. A arquitetura é muito ampla pra você poder trabalhar. Eu, no momento, eu vou trabalhando só com projetos. Desenhar casas e sobradinhos, entendeu? Mas, assim, você pode se especializar em várias áreas. Então, eu acho muito legal, porque a arquitetura abrange muitas, muitas áreas. Assim, agora eu tô estudando pra fazer interiores. Porque interiores dá muita grana também. Enfim, é isso, galera. Não vou dizer que a arquitetura é fácil, porque não é fácil. Todo mundo fala, ah, arquitetura é a fichinha. Perto da engenharia. Beleza, pode ser perto da engenharia fichinha. Não de contas, mas em questão de detalhes, minha gente, você vai sofrer. Vai ficar algumas noites sem dormir. E é isso. Então, uma dica que eu dou pra vocês. Não deixem tudo pra última hora. Porque se você deixar pra última hora, não vai dar tempo. E as matérias, assim, que eu já tive, eu vou falar pra vocês, tá? Já tive história da arte, história da arquitetura brasileira. Agora eu tô tendo sistemas construtivos, já tive sistemas estruturais, exteriores residenciais, que falam sobre o revestimento, os detalhamentos da casa. Gente, é uma infinidade. Projeto, projetos de urbanismo. Tem muita, muita coisa, entendeu? É o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu responda, eu tô falando no geral mesmo, só pra tirar dúvidas pra quem quer fazer arquitetura. É um curso muito legal, muito lindo de fazer, porque você tem que criar. É muito legal, gente, é muito legal. Pra quem não tem criatividade, ó, é deles. E tô procurando aprender, porque quando você procura aprender as coisas, fica muito mais fácil pra você desenvolver depois um projeto, tá bom? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixa por mim só aqui embaixo. Espero ter respondido as mais frequentes, né? E um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Façam coisa de arquitetura que é 10.